Para hoje, olha, a nevasca está tão grande que o bombeiro está aqui socorrendo as pessoas. Aqui em Boston, Massachusetts, gente, olha, para vocês terem uma ideia, olha, as casas estão cobertas, o bombeiro está ali, olha, está socorrendo, porque não está conseguindo os carros passarem. Para hoje, temos isso aqui em Massachusetts. Olha, vou pegar mais do outro lado, o bombeiro já está com a par, e os carros estão ali parados, ainda dá para ver a luz piscando, porque os carros não estão conseguindo andar, os carros estão todos cobertos, né, e aí o bombeiro tem que vir para ajudar a limpar um pouco a estrada. Olha, aqui, olha, tudo neve, gente, olha, tudo coberto. Eu não vou mais distante, porque está tudo molhado, mas hoje é isso aqui, olha. Em Boston, vocês imaginam o frio que eu estou sentindo. Olha os fios, tá? Olha, é muita coisa. É tanta, hoje, a nevasca ficou tão forte, olha, o bombeiro está ali, para limpar um pouquinho a estrada, para poder os carros prosseguirem, porque nem a tração dos carros, vão traçar, olha, aqueles carros ali todos cobertos. Agora eu vou entrar porque está muita coisa, mas isso é para hoje, gente, olha, tá? Está muito, muito mesmo.